A abóbora passou a fazer parte dos novos hábitos alimentares. Cresce o consumo e o mercado e os agricultores têm cada vez mais tendência a apostar na cultura. 74% da produção nacional está na região oeste, sobretudo no Conselho da Lurinhã. São 2.500 hectares de área e uma produção de 40 mil toneladas que rendem por ano 10 milhões de euros à agricultura. É uma das culturas mais rentáveis, desde que haja exportação. Há três anos não houve exportação, perdemos dinheiro. Mas há um ano passado e há dois anos foi bom, porque houve exportação e conseguimos vender tudo e a bom preço. Se for tudo para o mesmo lado, então não temos hipótese. Há muito produto. E assim dividimos com batata, abóbora, com ovos, hortícolas. Essa cultura desses baterinetes vai ser o terceiro ano que temos a fazer. Temos a aumentar, do ano passado para este ano, se calhar aumentemos 50% a produção, à volta de 15 hectares desses baterinetes. que esse mercado é para a Inglaterra. E isto vai-se jogando para aquilo para a cultura que tiver a dar, ou que haja mais para a cultura, é que também vamos ajustando de acordo com as exigências do mercado. Se eu vender na ordem dos 20 cêntimos, já tem rentabilidade, já é um bom negócio para mim. E às vezes vai até aos 50 cêntimos, o que já é muito bom até aqueles anos, que é mesmo muito bom. 2013 foi um excelente ano de colheita e de rendimento. Os agricultores apostaram na cultura e a área aumentou 20% em apenas um ano. Este ano a produção aumentou, os preços caíram e os agricultores vêm-se agora obrigados a armazenar as abóboras para lucrar mais tarde. Nem sequer o preço que estão a oferecer agora ao agricultor, que ofereceram a mim, é 4 cêntimos. Não dá para o duro. Mas há pessoas, não sei porquê, não fazem contas, entregam à mesma. Então, a dar cabo dos preços. Quando chegar a novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é os meses que vende-se bem e vamos ver o que é que vai acontecer. Dada a importância da abóbora na economia, a Lourinhão organiza este ano o primeiro festival da abóbora, de 31 de outubro a 2 de novembro. Durante um fim de semana vai haver mostra de doces e pratos gastronómicos confeccionados a partir da abóbora, chefes a trabalhar ao vivo, exposição de abóboras do Halloween pelas escolas e jornadas técnicas.